Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão, Sra. Deputada Lara Martinho. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Diogo Leão, efetivamente foram seis meses extremamente intensos de presidência portuguesa da União Europeia, em que trabalhámos em múltiplas dimensões e eu creio que conseguimos fazer aquilo que nos compete, ou seja, por um lado, fazer avançar um conjunto de dossiers dinâmicas que já estão a ter lugar e em relação às quais Portugal está muito empenhado. Por outro lado, dar um sabor particularmente português, trazer aquilo que são os interesses nacionais e os contributos nacionais para a primeira linha do desenvolvimento de uma identidade europeia de defesa. Eu diria que um elemento importante em relação a isso é, precisamente, a dimensão marítima com o Brexit e também com um certo tropismo continental, natural, quando olhamos para as geografias dos 27 países no seu conjunto. Era muito importante que se aproveitasse a presidência portuguesa da União Europeia para recordar que, nos tempos que correm, é fundamental que a identidade europeia de defesa tenha uma dimensão marítima e creio que conseguimos colocar no mapa, no radar, digamos, das consciências dos ministros da defesa da União Europeia, esta prioridade. Fizemos-lo por três vias, eu diria. Em primeiro lugar, as presenças marítimas coordenadas são um instrumento inovador que estão a ter já, o projeto piloto do Golfo da Guiné está a ter um grande sucesso e eu creio que virá a ser repetido em outras instâncias. Temos a questão do centro do Atlântico, nos Açores, em que foi possível juntar países europeus com países africanos e países do Norte e Sul do continente americano, dos Estados Unidos, Canadá, mas também Brasil e países da América do Sul. Pela primeira vez, portanto, ajudando a pensar o Atlântico como um todo. E, através dos trabalhos da bússola estratégica, portanto, em terceiro lugar, através dos trabalhos da bússola estratégica, em que, quando entrámos em funções, num momento em que já tinham sido identificadas as ameaças conjuntas para a União Europeia, em que havia uma lacuna relacionada com a dimensão marítima, a partir daí conseguimos trabalhar este tema, de forma a que, hoje, no final do nosso semestre, haja um consenso quanto à importância de uma forte dimensão marítima. Julgo que cumprimos, portanto, o nosso dever de completar a visão europeia com uma visão portuguesa que torna mais rica a visão europeia. Sr. Presidente, eu estou um pouco embaralhado com o tempo. Está ali. Ah, está ali. Pronto. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, em relação às questões, uma questão que, enfim, não vou aprofundar, mas que merece ser sublinhada, a importância de termos utilizado a nossa presidência para projetar o interesse que a própria União Europeia tem em ajudar à estabilização da situação em Moçambique. Isto foi muito relevante. A União Europeia, como um todo, olha para Portugal como um país líder nesta matéria e creio que estivemos à altura deste desafio e continuaremos a estar agora nos próximos meses em que teremos a instalação em Moçambique de uma missão da União Europeia liderada por um oficial general português. Sra. Deputada, Lara Martinho fala também da presidência portuguesa da União Europeia e da forma como utilizámos este momento também para contribuir para a reaproximação transatlântica que resulta das novas circunstâncias em Washington. Mais uma vez, corresponde a um desígnio que julgamos ser europeu e é, naturalmente, um desígnio nacional. Não há contradição entre os dois, muito pelo contrário. Aquilo que houve foi a criação de uma forte sinergia entre o nosso interesse nacional e a nossa condição de presidência do Conselho da União Europeia. Sobre a questão dos navios patrulhão-oceânicos, nós temos, efetivamente, já essa calendarização feita. A calendarização é aquela que está na Lei de Programação Militar. Pode ser que haja um deslize de alguns meses no primeiro, esse deslize rapidamente, se houver, será recuperado no curso do programa de construção de seis navios-patrulha. E tenho esperança que, mesmo em relação ao início, não haja nenhum desfazamento face ao calendário previsto na Lei de Programação Militar. A gestão do programa será feita pela IDD, que a Marinha Portuguesa e o Ministério, através da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e a IDD, estão, atualmente, a finalizar o contrato que será o contrato do Estado português com a IDD para a gestão do programa de construção dos navios-patrulhão-oceânicos. O DECIR, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o ano passado dissemos que era o maior de sempre. Este ano é igual ao do ano passado. E com a 1 de junho, no início da época, todos os meios à disposição do Estado, do dispositivo, tal como acontece também a 1 de julho com a nova fase e acontecerá com as outras fases subsequentes ao longo do verão. Portanto, estamos muito satisfeitos com aquilo que foi possível atingir. Se o Sr. Presidente der licença, gostaria que o Sr. Secretário de Estado pudesse falar sobre a época balnear que também foi referida. Obrigado.